Música Glória a Deus. Louvo ao Senhor por essa oportunidade. Na paz gloriosa do nosso Deus, eu quero dar esse testemunho. Eu estava me preparando para dormir e era mais ou menos umas 23 horas e 30 minutos. Quando o Senhor falou no meu coração, prepara e veste uma roupa, porque essa noite você vai ter uma experiência. Então eu vesti um vestido normal de sair e me deitei. Já estava sem sono e continuei sem sono. E fiquei quieta, deitada. E meu marido deitou e dormiu. Quando foi por volta de meia noite e meia, eu percebi que tinha alguém a mais no quarto. Morava num apartamento no segundo andar. A janela ficava sempre aberta para correr o ar. E não tinha como ninguém entrar naquela altura. E eu percebi que se tratava do que o Senhor tinha falado comigo. E ali estava um anjo em pé, na janela. E tamanho normal, aparência normal de ser humano. Somente a roupa que ele vestia, que não era uma roupa comum que nós usamos. E não tinha nada assim muito especial. A não ser o cinto que estava na cintura dele, que me chamou a atenção. Era um cinto de corda, trançado, como se fossem três cordas trançadas. E fios de ouro, que eram trançados juntos. E ele foi e tirou aquele cinto. E ele aproximou. Eu estava deitada de barriga para cima. Ele aproximou, amarrou aquele cinto na minha cintura. E disse assim, vem comigo. E ele pulou a janela do segundo andar, literalmente. E eu saí amarrada naquele cinto. Até hoje eu não entendo muito bem. Não querendo usar as palavras do apóstolo Paulo. Mas eu não sei se no corpo ou fora do corpo, né? Eu fui levada. Eu acredito que fui em corpo. Por causa da roupa que ele me mandou trocar. E porque a sensação que eu tinha quando nós estávamos no ar lá fora. Era de ver todas as coisas e segurar o meu vestido. Para que não aparecesse as minhas partes íntimas. E eu segurava o vestido o tempo todo com o vento. E quando nós sobrevoamos ali o nosso bairro, o nosso conjunto e saímos da cidade. E ele pegou a altura e eu amarrada naquele cinto. E ele segurando a outra ponta na mão. E ele me levava. Ele estava um pouco acima de mim. E eu pesada, mais para baixo. Mas ele me levando. E a gente voando. Até que chegou num lugar que não tinha nada. Não tinha luz, não tinha nada. E eu podia ver que nós estávamos indo para muito longe. Chegando lá, num lugar que não tinha nada. Não tinha iluminação, não tinha casa, não tinha nada. Ele desceu. Nós pisamos no chão. E eu estava descalça. Porque eu estava deitada, estava descalça. E eu senti areia no meu pé. Estava muito escuro, mas eu senti areia no meu pé. E ele abaixou. Eu via ele naturalmente. E ele abaixou e passou a mão em cima da areia. E ali tinha uma porta, tipo um alçapão. Ele abriu aquele alçapão. E tinha uma escadaria que descia para o centro da terra. Para alguma parte dentro da terra. E nós descemos. Quando ele entrou ali para dentro daquele buraco, vamos dizer assim. Naquela escadaria. Ele se transformou numa tocha de fogo. E eu presa naquela tocha de fogo. Onde ela ia, eu estava presa nela. E eu ia atrás. E nós fomos voando. Ninguém andou. Nós fomos voando para baixo naquele buraco. Até que pegou uma direção reta. Não estava descendo. Nós estávamos reto. E chegamos num lugar. Onde era escavado. Eram muitas pedras. E era escavado. Um lugar muito bonito. Muito bem feito. Alguém trabalhou naquele lugar. E ele me colocou num alto. Onde eu podia ver tudo lá embaixo. Lá embaixo era um salão muito bonito. Muito bem arrumado. Com bancos. Com mesa. Com porta que dava para outro lugar. Para outro ambiente. E eram três portas lá na frente. Uma porta larga. E duas portas normais do lado. E os bancos. E era incrível como tinha tanta porta. E ele falou para mim. Presta atenção em tudo. E ele ficou iluminando. Como se fosse uma tocha de fogo. E eu ali. Bem acomodada. Numa das pedras. Atrás de uma pedra. E como se fosse um peitoral. E eu sentada. Muito bem acomodada. Olhando lá para baixo. Uma altura assim. Uma altura de uma laje. Não era tão alta assim. Mas eles não me viam. Eles não me viam. Não prestaram atenção na minha presença. Então. Até então. Não tinha ninguém naquele salão. E cada banco. Tinham duas fileiras de banco. Igual a igreja. De um lado e do outro. E a porta do fundo lá na frente. Como se fosse o altar. E dessa porta. Saiu um homem. Com uma capa preta. Uma coroa na cabeça. Uma coroa de ferro. E com um bastão na mão. E saiu das outras duas portas do lado. Dois seguranças. Esses dois seguranças. Eles estavam vestidos. Como esses lutadores. Esses metaleiros. Com aquelas braceletes. Preto de couro. Cheio de arrebite. Com botas que vinham até no joelho. E com aqueles cabelos raspados do lado. E com aquela crista em cima. Cheio de pierce. Cheio de tatuagem. E bem musculoso. Eram homens fortes. Homens malhados. Dos dois lados saiam esses dois seguranças. E eles não trajavam roupa. Estavam sem camisa. E dessas bermudas de ginástica. De luta. E eles estavam ali do lado daquele homem. Que saiu todo vestido. Com uma capa preta. Todo arrumado. Eram todos pessoas normais. Não tinha característica nenhuma de demônios. Ou de espírito. De nada. E cada banco. De um lado e do outro. Ele dava numa porta. Cada banco tinha uma porta. E cada porta tinha uma placa escrito. O nome de um país. E era muito interessante essa parte. Me chamou muito a atenção. Porque era uma guerra nacional. E ali naquela porta. Tinha o nome tipo assim. Estados Unidos. Aí dos Estados Unidos. De acordo com. Do país dos Estados Unidos. De acordo com o número de Estados. Saiam seus representantes. Os seus governantes espirituais. Então igual o Brasil. Brasil são 27 Estados. Então saia 27 representantes. Entendeu? Então cada banco. Terminava numa porta. Essa porta correspondia. A uma saída para um país. E desse país. Vem os seus números de governantes. De acordo com o seu Estado. E ali começou a chegar gente. De tudo quanto era lado. Que não era gente. Tudo era um espírito. E começou a sentar. Como pessoas normais. Sentaram nos bancos. E ali conversando entre eles. Assim como nós. Na nossa igreja. E ali. Quando aquele homem saiu da porta principal. Ele bateu aquele bastão no chão. Que era uma vara de ferro. Ele bateu no chão. Todo mundo calou a boca. E ele falava. Falava. Muita coisa eu não ouvia. Ele estava fazendo a reunião dele. Só que eu só ouvi. O que era para eu ouvir. Quando chegou o momento de eu ouvir. O anjo falou comigo. Presta atenção agora. Presta atenção. Porque eu te trouxe aqui para isso. E eu ouvi. E ele estava falando assim. Primeiro ele disciplinou. Muitos deles lá. Que não fizeram o trabalho. Que ele tinha mandado. Não cumpriram. Não alcançaram. E ele estava muito nervoso. Aí ele falou assim. Eu tenho uma estratégia. E do lado. Do lado assim. Na frente do lado. Tinha uma mesa muito comprida. Como se fosse assim. Uns quatro, cinco metros. Cheia de copos duplo. Esse copo. Tinha um líquido branco. Tipo uma espuma. Eram dois dedos só. Não estava cheio. Dois dedinhos de um líquido espumoso. Branco. E estavam todos ali. Arrumadinhos. Era o número de pessoas que tinha ali. Era o número de copos que estava lá. E aí ele falou assim. Nós não podemos deixar esse povo orar. Nós temos que ter uma estratégia para não deixar esse povo orar. E eu já sei como que nós vamos fazer. Nós vamos usar de todos os meios. E vocês vão usar tudo que estiver disponível. Para agitar o dia dessas pessoas. Mas não deixa eles orar. Eixa o dia deles com música. Eixa com qualquer outra coisa. Mas que não sobre tempo para oração. Ele falava assim. Enfaticamente. Use tudo que estiver disponível. Use o cachorro. Use o vizinho. Usa o trabalho. Colega de trabalho. Tumultue o dia deles. Mas não deixe eles orarem. Não deixe dobrar o joelho. De jeito nenhum. Esse povo que gosta de dobrar joelho. De ir para a igreja dobrar joelho. Não deixa. Atrapalha o dia deles. Agita o dia deles. Cria situação com preocupação. Para trazer um desequilíbrio mental, emocional, psicológico. Nós precisamos frustrar a fé deles. Decepcionar eles. Deixe eles de cabeça quente. Com muita perturbação no dia. Que eles não vão ter tempo. Eles não vão nem crer mais. Para orar. Nem vai crer que a oração vai ter resposta. Ou que vai ter algum efeito. Aí quando ele disse assim. Ele foi andando para o lado da mesa. E falou assim. Você sabe o que quer dizer? Ciclo de oração. Aí ficou todo mundo calado. Ele falou assim. É derrota do inferno. E nós não podemos. Não podemos aceitar essa derrota. Não deixe esse povo orar. Porque eles vão ficar fracos. Eles vão ficar tímidos. Eles vão ficar com a mente confusa. Eles vão começar a tomar remédio. Eles vão começar a ter que tomar remédio para dormir. Eles vão ficar estressados. E aí. Ele foi lá no copo e pegou o copo. E bebeu aquele líquido. E fez assim. Aí nós vamos beber eles. Eles vão estar tão fracos. Que nós vamos beber cada um deles. Aí na hora que ele falou isso. O anjo falou assim. Você ouviu? Eu falei. Eu ouvi. Ele falou. É só isso. Vamos embora. E a reunião continuou. Mas eu fui trazida de volta. Eu fui trazida de volta. E eu entendi. Eu entendi a mensagem. Porque eu estava na frente de um grupo de oração. E estou até hoje. Na época era um círculo de oração de igreja. Hoje eu faço parte do movimento de oração nacional. Então eu entendo a necessidade da oração. E a necessidade de estar em paz. Porque Jesus disse em João 14, 27. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dar. A paz que o Senhor dá é base de reino. É fruto do Espírito Santo. Ela não depende do meu dia. Está bom ou está ruim. Essa paz está dentro de mim estabelecida. É uma paz que excede todo o entendimento. Então eu entendi que eu tinha aquela paz. E que eu tinha que exercitar a minha vida nessa paz. Para não cair nessa situação que o diabo estava falando. E hoje nós vemos tudo isso acontecer. Quantos líderes, quantas pessoas cristãs estão tomando remédio. Porque estão com problema psicológico. Quantos estão procurando terapeuta. Quantos estão procurando psicólogo. Quantos não tem mais fé. Estão dentro da igreja e não tem fé na oração. Quantos nem pedem mais oração. Quantas igrejas nem ciclos de oração não tem mais. Nós estamos vivendo tudo isso hoje.